Vídeo de hoje nós vamos testar um humanoide de borracha vulcanizada com 357 Magnum, 44 Magnum, 454 Cazu, carabina 357 Magnum, carabina 44 Magnum, carabina 4570, fuzil calibre 308 e para finalizar calibre 12. É, como vocês viram aí, vídeo de hoje, tem muita arma, muita arma diferente, a grande maioria vocês nunca viram aqui na história desse canal, então bora que o negócio vai ser louco. Antes da gente arrebentar esse alvo inteiro, eu quero mostrar para vocês porque é muito interessante. Isso aqui é uma tecnologia inovadora aqui no Brasil. Esse alvo aqui, quem mandou para a gente foi a P-Target, já fica aqui meu agradecimento. Esse alvo aqui, ele aguenta até 2 mil disparos, por ser de borracha, ele comprime após os disparos, e não sei se ele foi feito para aguentar as coisas que a gente vai atirar aqui nele hoje, mas a gente vai descobrir. E também tem uma coisa muito legal que você pode fazer um treino nele, é você pega uma latinha de tinta spray, pinta ele e vão sumir todos os disparos. Você pode fazer outro treino e ver aonde acertam os alvos. Pesa uns 20 quilos, eu vou deixar o site deles aqui embaixo na descrição. Esse aqui é o primeiro protótipo, já saiu um segundo, mais legal ainda, e eles são a primeira empresa a trazer essa tecnologia, esse tipo de alvo aqui para o Brasil. Então já fica aqui o meu muito obrigado por mandar isso para a gente e a minha recomendação para você que queira experimentar, entre em contato com eles aqui embaixo. Bom, vamos começar então com o 357 Magnum. Tomou o quê? Uns 10, um pouquinho mais de 10 metros do alvo, uns 10 metros. Olha só o cabo que foi feito aqui, a coranha que foi feita nesse revólver. Veste muito bem isso aqui. Tô, pode ir. Pegou um pouco para a esquerda, está no meio do peito dele agora. E de longe eu não vejo nenhuma marquinha ali no nosso alvo. Vamos dar uma olhada de perto ali, ver o que que acontece, eu estou muito curioso. Acredito que a borracha deve comprimir, né? Olha só, como ela deve expandir e comprimir. Agora eu fiquei curioso para ver a saída disso aqui, hein? Parece que não aconteceu nada aqui, geralmente a saída é muito maior. Vamos lá, aqui para dar os próximos disparos vai ser o rafo que a gente vai atirar aí. 44 Magnum. Isso aqui é uma ponta pintada para não chumbar o cano da Lion's Bullet. Vamos lá. Próximo disparo, 454 Cazu. Esse aqui é com esse de mula, hein? Vocês viram que a gente fez uma gambiarra aqui? Na verdade, esse alvo, ele vem com uma base, só que eu esqueci em casa. Ótimo garoto propaganda, ó. Tá vendo que ele tem um negócio ali? Tem dois furinhos para você espetar ele num alvo normal. Pegou? A gente fez essa gambiarra aqui. Parece que pegou em cima desse aqui. Dá um mais para cima, tá vendo? Vamos ver ali na câmera lenta que a gente consegue ver certinho onde foi. A gente vai dar mais um disparo que pegou meio baixo. Primeiro. Olha só o tamanho da diferença do furo do Cazu aqui, ó. Nossa Senhora. Caraca, essa fez um rasgo aqui atrás, hein? Tô sentindo. Vamos até ver o 44 que a gente não viu ainda. Olha só a saída de 44. Olha só. É que ele pegou bem aqui nessa quina dele, você vê que a borracha não tá tão comprimida aqui nesse acabamento. Mas o bichão aguenta mesmo, hein? Olha só a saída de 44 aqui, ó. Ó, vou tentar acertar uma na terra. Ó. Dividiu o olho do... Nossa Senhora, se fosse um... Caramba. Meliante. Nossa, ela segura muito bem. Dá para ver aí, Rafa? Se liga. Tá. Comprime demais, não fica nem... Não dá nem para pôr o dedo, ó. Olha só. Se você atirasse com o Cazu num... Qualquer outro tipo de coisa, sei lá, argila, gelatina balística, você ia conseguir colocar o dedo, ó. Dá para conseguir colocar a mão no negócio. É. Passa até a perna, se você quiser. Exatamente. Segura bem, ó. Bom, próximo agora vai começar a brincadeira do projeto mais veloz, hein? Vamos para as armas de cano longo. Começando com a caravina 357 Magnum. Olha só que lindo o acabamento dela. Oi? Série comemorativa, a guerra das famílias. Caraca. Só arma relíquia aqui hoje, ó. O oferecimento, mira certa, é o escritório do meu despachante. Ele tem, meu, várias relíquias. E coloca aí se vocês querem que a gente traga umas armas que ninguém conhece, ninguém nunca viu. Tenta dar no peito dele ali, que é onde está pegando a luz melhor. Olha lá. Ó, no gogó, não foi? Foi, foi no gogózinho. Olha só. Vamos ver a saída. Já estamos em um projeto bem mais veloz, ó. Já deu uma descascada maior aqui no bicho, hein? Eu acho que o 44 com aquela ponta oca vai dar um resultado interessante. Vamos ver. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado por quem? É claro que pela ilustríssima Bang Energy Drink, patrocinador oficial aqui desse canal. Chegou esse novo sabor aqui. Bom demais. Nada como um belo Bang, né? Nesse solzão aqui, para dar aquela refrescada. Lembrando que todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang, com o código Barone que está aparecendo aí na tela. Infelizmente, ainda não tem no Brasil, só pelo site, mas vai ter em breve. E é isso aí. Muito obrigado, Bang. Se não fosse por vocês, não seria possível trazer esse tipo de vídeo em super câmera lenta, com todas essas armas aqui no Brasil. Tamo junto, tá? Mais aquele golão cabuloso aqui. E de volta para o vídeo. Próximo agora, a carabina 44 Magnum. E dá uma olhada nessa munição que a gente vai usar. Uma ponta álcool. E olha só o tamanho dessa cavidade. Eu não sei se essa borracha tem resistência para gerar a deformação necessária para isso aqui fazer um cogumelo e fazer um buracão na saída. Vamos ver. Olha só. Você já vê que a entrada desse é diferente. Já daria para ir com alguma coisa aí. Vamos ver. Ah, pegou, saiu aqui, né? É, porque você é um pouquinho mais alto. Mas, ó, você vê que já faz uma saída diferente esse aí, né? Ó. Ele chegou até a pegar por cima aqui, ó. Deixar bem claro que os calibres e as munições que a gente está usando não são munições de treino. Ninguém ia ficar treinando, ninguém ia ficar treinando uma ponta dessa, ponta oca, né? Ó, vamos aproveitar, né? Vai dar mais um disparinho de 44. Agora na testa dele. Nossa, até caiu o negócio, cara. É que ele pegou no alvo depois, né? Ó, fez um olho nele. Caramba, o buraco aqui foi. Tá quase entrando o dedo aí. Próximo agora, calibre 308. Dá uma olhada nessa arma aqui, que bonito. Tô namorando ela, talvez se torne minha aí em breve. Essa arma aqui já foi do Barrichello, você falou, né? Barrichello já foi do lado dessa arma. Vou colocar só um disparinho aqui. A luneta tá só encaixada nela, vamos ver onde tá pegando. Qualquer coisa, depois de ver onde tá pegando, a gente dá mais um. Filmando aí, Rafa? Aham. Pode ver. Um desses dois. Ah, deve ter um desses dois. É, ela tá pegando bem baixo. Ela tá... Mirei tipo aqui, ó. Vamos dar mais uma na testa dele? Vi que ela pegou uns 30 centímetros ali pra baixo. Eu vou tentar dar um na cabeça, mas vou ter que mirar fora da cabeça dele. Vamos ver se vai. Olha só. Nossa! Agora deu um resultado aqui. Pegou casqueirando aqui. Provavelmente a borracha expandiu e não aguentou a energia e acabou arrancando o pedaço inteiro aqui, ó. Bom, agora vamos partir pra ignorância. Olha só isso aqui. Não é uma cartucheira, tá? Isso aqui é uma 45,70. Só pra comparar. Dá uma olhada aqui na minha mão. Mostra aqui, Rafa. 3, 5, 7 Magnum. 308. E olha só o tamanho do dedo de moça aqui, ó. Isso aqui é pancada, hein? E agora a gente vai testar nosso alvo ao limite. Ele já beijou a lona ali de novo. Vamos levantar ele ali. Vamos carregar o bitelo aqui. Partiu pra ignorância no alvinho, hein? Nunca tirei com esse calibre na minha vida. Gostosa ela, hein? Não senti muito tranco, não. O que pegou aqui? Eu nem sei. Eu sei que pegou. Talvez esse aqui do peito. Esse daí. Aí o bicho aguentou, ó. Se não pegar casqueirando aqui nas extremidades, a borracha não estoura, né? Agora se pega um lascando aqui, ó. Arranca mais um pedaço da cabeça do bicho. Bom, o Rafa vai dar mais um disparo. Tô com a câmera lenta na mão aqui, que eu esqueci o tripé. Eu vou tentar pegar um queimar roupa aqui. Eu vou fechar bem no peito dele. Mete bronca. No peito? É. Bom, deu certo a nossa operação. Pegou certinho o disparo ali. E vocês viram como esse alvo aguenta mesmo, hein? Essa pancada. O tiro transfixa o alvo. E, meu, ele comprime ali e não fica nem buraco. Muito interessante mesmo. Bom, agora pra finalizar, pra estragar o velório, ou pelo menos tentar estragar o velório, né? Calibre 12. E a gente tá com uns cartuchos diferentes aqui hoje, hein? Olha só que 12 maravilhosa. Apereta isso aí. Ó, a breda. Que cartucho que é esse aí, Rafa? Aqui a gente vai estar usando um 3T. 3T, ele tem uns bagos bem maiores do que aqueles esportivos que eu costumo usar. Exatamente. E tem menos bagos. Então a pancada é bem maior. Vamos fazer o esquema igual a gente fez o último disparo. Ficou legal a imagem bem próxima aqui. Vou pegar mais um. Rapaz, pancada. Olha. Tanto de chumbada. Bom, minha vez aqui agora, né? Pra finalizar, estragar o velório. Vou dar um na cabeça ali do bicho. Nossa. Tomou várias, várias no olho, no queixo. Na orelha. Nossa senhora. Esse foi o vídeo de hoje. Fica aqui, meu. Muito obrigado ao escritório despachante Mira Certa aqui em São Bernardo. Ao clube Assault. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. 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 Fui.